Opa, meu amigo! Seja bem-vindo, aqui é Daniel William, o seu inteligente. Nesse vídeo eu vou te entregar o conteúdo maravilhoso, sem muita enrolação, que vai ser como sacar o que você recebeu do YouTube e do AliExpress pelo Inter. Se gostar desse vídeo, já sabe, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bem, galera, então vamos lá, né? O primeiro procedimento, obviamente, é você abrir o aplicativo do Inter. Se não tem, se inscreva, faça o cadastro, manda a documentação, porque vale muito a pena você fazer seu saque pelo Inter, beleza? Vem comigo. Beleza, então você já entrou com a sua conta, vai aparecer aqui, bonitinho, duas contas, que é a do Brasil e a conta global. O que você vai fazer? Você vai aqui naquela lupinha, ó, meu dedinho, ai, 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 tem uma lupinha aqui do lado, ó, aqui em cima, aqui, ó, que você precisa ir nessa lupinha e pesquisar. É isso que a gente vai fazer, beleza? E na lupinha, tá, a gente vai escrever câmbio. É câmbio, é, meu querido, vamos caçar por câmbio, tá? Essa é a opção correta, câmbio. Pode escrever só câmbio, que ele vai aparecer a opção ali de câmbio, se não aparecer, escreve logo tudo câmbio, mas só câmbio, ele já deve aparecer alguma coisa pra ti. E a opção que você deve clicar depois disso vai ser transferência internacional. Tá vendo que tem duas opções, né? Transferência internacional e a global account. Você vai clicar em transferência internacional. Por que, meu querido? YouTube não vai mandar o dinheiro pra você, meu amado. É por isso que você vai clicar em transferência internacional, beleza? Quando você clicar nessa opção, ele vai te mostrar algumas coisinhas aí. E a opção que você deve colocar é o quê? Obter canal bancário, que seria a última opção aqui do lado, ó. Percebam que eu já recebi, inclusive, 142 dólares. Sabe quando eu recebi pelo Inter? Mais ou menos 700 reais. Então, se você fizesse por outro banco, dificilmente você receberia tanto dinheiro. Então, ó, essa dica vale dinheiro pra você. Literalmente vale dinheiro. Então, cara, se inscreve mesmo no canal, por favor. Deixa aquele danetezinho, meu amado, porque você vai estar ajudando a gente. Beleza? Então, continuando. Para de palhaçada, vamos continuar o trem. Beleza, então vamos acessar essa opção. Obter canal bancário, tá bom? E quando você clicar nessa opção, meu querido, você vai ter várias moedas, tá bom? Só que, geralmente, o YouTube, né? Geralmente não, o YouTube, manda em dólar. Então, é a primeira opção ali. O S de dólar americano seria a opção correta, tá bom? Bem, então vocês estão vendo aqui algumas informações. Eu vou deixar algumas informações suprimidas aqui dos meus dados bancários. Mas, o que eu oriento para vocês fazerem é o seguinte, clica naquela opção ali, ó. Clique aqui para receber via e-mail. Por que, meu querido? Porque você só vai fazer um Ctrl-C e um Ctrl-V quando você estiver no seu computador, tá certo? Então, é muito mais fácil e menos erro, tá? Então, de você digitar algum número errado, alguma coisa do tipo. Então, essa opção de clique aqui para receber via e-mail no Inter. Então, o e-mail que você estiver cadastrado no Inter vai ser o e-mail que vai chegar para ti, tá? Então, ele vai chegar bonitinho, um documentozinho com todos os seus dados bancários. Isso daí vai facilitar que é uma beleza para você, beleza? Bem, galera, então assim, a forma mais fácil para você não errar o tipo de pagamento que você deve fazer lá no YouTube, você manda as informações bancárias para o seu e-mail e, a partir daí, você só vai fazer um Ctrl-C e um Ctrl-V, tá certo? De forma que vai ficar muito mais fácil para você editar o pagamento no YouTube, tá? Então, como todo mundo sabe, a ferramenta que faz o pagamento para você é o Google AdSense, né? Muitas pessoas vão chegar aqui no canal e vai ser a primeira vez que vocês vão receber o pagamento. Outros já recebem de uma forma mais cotidiana e querem mudar, né? E a vantagem do Inter é que você tem taxas menores, então, para mim, eu acho que vale muito a pena, tá? Então, onde você iria, meus queridos? Se vocês vão aqui em pagamentos, tá certo? Informações sobre pagamento. Nesse caso, eu vou adicionar aqui, ó, aqui em cima. Vocês vão justamente aqui gerenciar formas de pagamento, tá, meu querido? Eu vou excluir porque eu quero adicionar novamente com vocês para vocês verem algumas coisas. Vou deixar em oculto, tá? Mas outras coisas, vocês vão... vai ser a mesma coisa para vocês, ok? Então, ID do beneficiário não precisa você colocar. É opcional, como está escrito. O nome da conta bancária vai ser o seu nome completo, tá, meu querido? A gente voltando aqui, galera, o banco beneficiário, né, que ele está Beneficiário Bank, é o banco Inter, tá? Então, isso daqui vai ser igual para todos. Não tem problema. Você vai colocar, então, o nome do banco Inter, Banco Inter S.A. E em Shift, da mesma forma que está aqui, item BRSP, beleza? O IBAN vai aparecer para vocês aí, abaixo do beneficiário, né? Vai ter beneficiário em Brasil. Em Brasil, seu nome completo. E embaixo tem o IBAN, tá, meu querido? Então, você deve copiar isso daí na íntegra, tá? Vou colocar o meu aqui. Ele vai pedir uma confirmação do IBAN. E agora a gente vai ter uma opção aqui embaixo, que você vai clicar como Banco Intermediário. Qual que é o banco que você está fazendo? Apesar de estar escrito opcional, indico, né, que vocês marquem essa opção, tá? Então, Banco, nome do Banco Intermediário, é o banco que está fazendo toda a intermediação para o recebimento do seu pagamento, tá? O Banco Intermediário vai ser o JP Morgan Chase NA. E o Shift, que isso daqui é uma informação para todo mundo, é o Chasus 33, galera. Chasus 33 é o Shift, beleza? Fazendo isso aqui, meus queridos, você vai clicar em salvar. Então, Daniel, a partir dessas informações, eu já consigo que meu pagamento seja feito? Sim, meu querido. E eu digo para vocês que usar o Inter, você vai ganhar uma bolada a mais, porque realmente vale muito a pena. Beleza? Bem, meu querido amigo, se essa dica te ajudou, deixa aquele likezinho, tá certo? Aquele likezinho, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e fica sempre por aqui. Se tem algum conteúdo novo, seja algum short, seja algum reaction, alguma coisa tem para vocês. Então, muito obrigado pela participação de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!